Gustavo, como é que é as meninas? O que é que tu falou lá? Não, como é que é? Mulher tem força? Não, mas mulher normal tem força, mas essas do jiu-jitsu, mano, são cavados, mano. Deu um aperto? Nossa, eu tô tecenhado. E a outra deu um aperto no cepinho? Tá doida. Tem força? Nossa. Tem força? Tem força.